Olha, as pessoas da antiga, que me acompanham já há muitos anos, eu falo da antiga porque eu sou uma cantora bem lá do 1980. Então, é isso que a gente queria falar agora. A gente quer saber como é que começou. Dois anos de idade, é isso? Não, eu comecei cantando aos quatro, mas... Gravou os nove. Gravou os nove. É, com nove anos eu gravei. 1980? Foi 1980. Não é? É. Foi um compactozinho, gente. Aquele... Você sabe o que é isso? A Bigaíu não tem ideia. Não sabe não, Bigaíu? Bigaíu, Bigaíu. Compacto era aquele disquinho, aquele LPzinho miniatura. Caramba. Era faixa A, faixa 2, com quatro músicas. Quatro músicas. É, lá do A, duas músicas, lá do B, duas músicas. Mais pequenininho, assim, ó. As pessoas, antigamente, lá atrás... Meu Deus, vamos pensar quantos anos tem essa mulher? É bom... Não faz não, 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 não. Não, 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 não. 1980, são os nove anos. Cagou a tua, pastora. Não faz senão. Ela que falou. Vai queimar meu filho. É só fazer a corda boa, pastora. Mas foi assim, foi o compactozinho que eu comecei a gravar, né? Foi meus pais que produziram. Todo mundo. Perdido?